Estamos em mais um episódio de Dragon Block Sevilla galera, sim depois de muito tempo estamos em mais um episódio, mano Muitas pessoas estavam me cobrando e perguntando se ainda estava na série, sim, eu estou galera E muita coisa deve ter acontecido desde que eu fiquei sem internet, porque eu fiquei 4 dias fora galera E mano, o pessoal deve estar muito mais forte do que eu, eu só tenho apenas 10 mil de Battle Power e esses são meus status, mano Eu tenho certeza que está todo mundo mais forte do que eu, então vocês comentem aí os status da rapaziada, vocês que assistem os vídeos e etc Porque eles devem estar muito mais fortes, eu não tenho nem QSense, então bom, no vídeo de hoje eu vou tentar ficar o mais forte possível Para me igualar com a rapaziada, beleza? Comprar QSense, esse negócio aqui eu já tenho, que é o, aqui ó, o QA, pô, tá ligado? Já tem até aqui ó, esse negocinho aqui que é bem forte, então mano, eu estou até aqui forte como vocês podem estar vendo E muita coisa aconteceu antes de eu ficar sem internet, eu estava fazendo uma coisa que eu não mostrei para vocês galera Eu estava fazendo ali ó, poma, a minha base, se bem que eu ainda não terminei galera, mas eu vou mostrar um pouquinho da minha base para vocês Eu ainda tenho comida? Tenho, tenho comida galera Bom, então eu vou mostrar um pouquinho da minha base para vocês galera, não está terminado, sendo bem sincero Porque faltou recurso galera, mas essa daqui é a minha base que eu vou fazer uma base 100% segura Mentira, eu sei que não vai ser 100% segura, ainda mais porque ela é de lã Mas galera, eu quis fazer uma base, então aqui minha base, porque é vila né mano? Então tipo, é vila, se eu não fazer a minha vila, sei lá mano, não vai ser um vila para mim, tá ligado? E aqui no meio galera, eu penso em fazer tipo a casa do Goku, tá ligado? Eu penso em recrutar o Krinzo para fazer a casa dele aqui, então é basicamente isso galera Essa daqui é a minha mini vila galera, porque é tão pequenininha assim, porque só vai ter duas pessoas Vai ser eu e o Krinzo, se ele acertar, se ele não aceitar, bom, vai ficar só eu sozinho E qualquer coisa, se ficar tipo pequeno, eu puxo mais Mano, acabei de achar uma esfera do dragão velho E como eu falei, se ficar pequeno galera, eu puxo mais, tá ligado? Eu vou e puxo mais, eu tenho 6 esferas Enfim galera, eu sei que a farmagode, eu só posso pegar se eu for lá para o céu É uma regra, tá ligado? Então bom, mais para frente eu vou tentar sim pegar a farmagode Só que antes de tudo galera, eu tenho que ir lá no templo de Kami Samar mano Porque literalmente eu não lembro onde é E eu quero urgentemente pegar o meu Kisense galera Sim, eu ainda não tenho meu Kisense mano, olha isso Eu não tenho Kisense, então vamos lá Barra DBC Lock, porque vai mandar a localização para mim do Kami Samar E agora eu vou ter que ir onde está o Kami Samar Ele é 80-220 mano, é É, se bem que não é longe não mano, 80-220 Ah galera, é pertinho Kami Samar mano É só eu seguir para cá mano Bom, eu estou voando bem devagarzinho agora Estou voando rápido galera É só eu seguir para cá, tá ligado? Que eu vou estar chegando no templo de Kami Samar E galera, eu quero pedir ajuda de vocês, tá ligado? Para vocês comentarem com os outros participantes, tá? Porque mano, foi o que eu falei Eu fiquei uns dias fora e eu não faço ideia de como os caras estão aí Falei mano, é pertinho mano Minha base é bem pertinha galera, é bem pertinho Eu não sei como os caras estão, não sei se eles estão muito fortes Se eles estão muito fracos Provavelmente deve estar todo mundo acima de mim Eu não sei se as pessoas tem aliança Então mano, quem tiver aliança, vocês também comentem aí por favor, tá ligado? Aliança das pessoas, porque Velho, eu estou muito atrás mano E eu preciso ficar forte mano Esse daí está surreal a diferença e a distância mano Está tipo muito surreal a diferença e a distância rapaziada Enfim mano, agora eu vou ver aqui se eu consigo comprar o Milk Sense, tá ligado? Que vai ser muito útil eu comprando o Milk Sense Nossa, que saudade de vir aqui mano Vai ser muito útil rapaziada Aí galera, vamos comprar aqui o Milk Sense Milk Sense, comprei Aí, oh, consegui comprar esse Vamos comprar esse Nossa Eu não sei nem o que é isso, mas eu estou comprando tudo galera Estou comprando tudo velho Não sei o que é, eu estou comprando tudo Alguém me deu a dica de upar muito a mente, tá ligado? Tipo Crazy, upa e tupar sua mente no máximo Compra todas as técnicas, é isso aqui ó Compra aqui também Nossa, mano, eu vou comprar tudo velho Eu vou comprar tudo mano Deixa eu ver aqui Dash, ah, o Dash não compensa galera Dash não compensa Pronto, agora eu tenho o meu Kissense E vocês vão falar com eles Por que você queria o Kissense? Porque eu vou fazer um teste mano Se eu dou mais tapa Na mão, tá ligado? Não, é óbvio que eu vou dar com a força né Mas tipo, upando o meu STR Que foi o que vocês comentaram Ou upando o meu Will galera Enfim mano Vamos ver aqui meus status também Nossa, ainda estou com bastante status galera Nossa, estou com muito status Mano, Dragon Block sempre buga minha render mano Sempre buga minha render Deixa eu arrumar aqui minha render velho Pelo amor de Deus velho Caraca, Dragon Block sempre bugando minha render mano É porque eu não estou usando o Optifine galera O Optifine que faz não bugar a render mano Beleza, eu vou fazer as missões por aqui E eu vou ver se eu também Tipo, o quanto de dano que eu vou dar Tá ligado? Que nem aqui tem um bicho mano Ó, eu vou Ó, vamos ver assim Calma aí Agora pega Pega aqui esse daqui galera Pronto ó Peguei esse daqui Não, esse daqui Se bem que esse daqui Ele tampa minha visão Então pra fazer missão Não compensa Vai, ó Vamos ver o quanto de dano que eu dou Só com isso daqui galera Vamos Eu dou mil É, mil quatrocentos e pouco de dano Mil quatrocentos e pouco Tá, vamos upar só um de STR Vamos upar um de STR galera Tô dando mil quatrocentos e pouco Vai Tá, tem que ver se eu encontro mais bicho por aqui Não Cara, vai ser na ovelha mesmo Foi mal a ovelha Vamos lá É, mil quatrocentos e setenta e seis Não melhora nada galera Agora vamos ver se eu upar o meu will galera Só pra ver aqui Toma Mil quatrocentos e setenta e seis Mano, é a mesma coisa galera Ó, é a mesma Mano, não mudou nada Ó, vamos ver É, mil quatrocentos e noventa Vamos ver se eu upano dez galera Vamos ver Eu upano dez galera Tá, mil quatrocentos Ó, vamos lá Vamos ver se eu upano dez rapaziada Cara, eu queria fazer o teste Mas tipo, tá a mesma coisa pra mim Sendo bem sincero mano Vamos ver Ó, mil quinhentos e vinte e seis Upano dez Mil quinhentos e vinte e seis Vamos ver o quanto vai subir isso daqui mano Opa, calma aí Aqui Vamos ver o quanto Mil quinhentos e vinte e seis galera Mil quinhentos e vinte e seis Vamos ver o quanto sobe Tá, vamos ver o quanto sobe Mil quinhentos É, seis e sete e cinco Subiu só quarenta galera Agora vamos ver Se eu upar dez aqui mano Vamos ver se eu upar dez aqui Se vai subir só quarenta Ou se vai subir bem mais mano Eu acho que vai subir bem mais Tá ligado Vamos ver agora Vamos É, mil quinhentos e noventa Mano, tá a mesma coisa pra mim galera Não sei se é porque eu tô fraco demais Tá ligado Mas enfim galera Mano, eu vou upar o Will mesmo Que é isso galera Eu vou upar isso daqui mesmo Tá ligado E não sei o que eu vou fazer mano Mas eu tenho que ficar forte Eu tenho que upar meus status Eu tenho que ver se eu consigo terminar Pelo menos a saga Qual saga eu tô mano Qual saga eu tô Nossa, eu não terminei nem Mano, eu não terminei nem o clássico Galera, eu não terminei nem o clássico Ah mano, é sério isso velho Nossa, eu não sabia que eu tava tão atrás assim galera Eu não terminei nem o clássico Mano, eu tô de cara Galera, como assim eu não nominei o... Mano, cara, como? Como assim galera? Meu... Cara, eu não entendi galera É sério, eu não terminei... Mano, eu não terminei o clássico Eu juro que eu tô de cara Mano, eu tô muito fraco galera Nossa, mas aí eu tô muito fraco galera Ah, tem mais Esferas Dragão aqui cara Mano, o que eu posso pedir? Vamos ver o que eu posso pedir pro Shenlong O que eu posso pedir pro Shenlong? Talvez a forma... Talvez a forma God eu possa pedir pro Shenlong né galera Vamos ver Eu sei que não pode com o Is mano Mas vamos ver o que com... Vai, vamos ver o que você tem aí pra me dar Vai, o que você tem aí pra me dar Ah, com o botão direito Reviver player Reviver... Ah, revive all God player Mano Como assim velho? Tá, eu não sei galera Mano, eu não sei Sei lá Acho que eu vou pedir sem zumbi mano Tem espada Z aqui? Sei lá, não tem nem espada Z eu acho Mano, não sei Reviver all... Mano Cara Eu acho que eu gastei as Esferas Dragão com a maior dietice mano Beleza É isso galera Bom É isso, é isso É isso, totalmente isso velho Caraca velho Não esperava, tá ligado? Nossa, eu achei que ia ter tipo a espada Z Ah, beleza Ganhei mais uma Esferas Dragão galera Bom, é útil galera É útil O bom é que eu não tô gastando nada mano Eu quero ver Eu quero ver se vai começar a ficar difícil Na hora que chegar no Frieza Tá ligado galera? Porque mano Eu não tenho transformação Vocês sabem A minha transformação é bem fraca E eu quero mostrar pra vocês Se eu vou ter dificuldade ou não Quando chegar na saga Frieza mano É isso que eu quero mostrar pra vocês Se eu vou ter dificuldade ou não Que nem ó Até agora eu tô levando tudo no hit aqui Até agora tá Tá tipo full de boa Vocês comentaram pra eu pegar a marca Madin também galera Na real Eu não sei se compensa Pode compensar se eu pegar a marca Madin Mas talvez quando chegar na saga boa Eu tento pegar a saga Madin, beleza? Porque eu acho que vai ficar bem melhor Nossa, eu tô com um milhão mano Um milhão galera Véi, sabe o que eu vou upar? Ah Mano, eu vou upar tudo em mente galera Vamos upar tudo em mente aqui Tá ligado? Porque o que eu vou? Porque eu vou upar tudo em mente galera Pra ir upando as minhas coisas Depois eu upo o resto, tá ligado? Que aí fica baratinho mano Depois eu upo o resto mano Vou gastar um milhão aqui em mente mesmo Tá ligado? Isso deixa assim Aí depois eu vou upando todas as minhas skills Porque pra upar skill é bem pouquinho de TP ó Não se pode tá vendo Então é bom upar tudo em mente ali Colocar pelo menos em mil Que aí fica bem tranquilo galera Fica vendo ó Vou colocar pelo menos em mil Eu vou conseguir dar upgrade em tudo velho Vamos ver assim 750 Aí É galera Se bem que É, pra deixar em mil vai ser bem complicado Mas o que eu vou fazer? Eu vou então deixar em mil ali A minha mente, tá ligado? E depois eu só vou dando upgrade velho Porque que nem Se eu pegar aqui E for dar upgrade no key infuse Ó Vamos mudar todo aqui o upgrade no key infuse Agora eu dou aqui no key fish Tá ligado? Beleza Agora eu dou aqui no fly Se bem que o fly eu não preciso É galera Viu? Você já viu que falta a mente? Então é melhor eu upar tudo na mente E depois eu só Então é É velho Agora eu transcedi galera Agora eu transcedi mano Beleza Vamos então aqui ó Calma Deixa eu ver aqui se eu consigo É mas É não tenho mente galera Bom Vamos upar tudo Foi o que eu falei Vou upar tudo em mente galera Vou upar tudo em mente Tá ligado? 920 de mente Dá pra upar mais ainda? Nossa Eu vou upar é tudo aqui fi Toma Aí Nice Vou ter que ir lá falar com a Misama Mano O bom que ele tá pertinho Galera Essa estratégia Mano Essa estratégia é Upar tudo na mente Tá ligado? E depois eu upo O do upgrade nos bagulho Porque a mente vai ficar muito cara Mas os negócios não ficam caros Ah mano Eu não aguento mais velho Eu não aguento mais mano Eu não aguento mais O Dragon Ball aqui me bugando Pô vou colocar aqui no 10 mano Vou ver se para de bugar Na moral E galera mano Eu tô sozinho mano Eu acho que eu devo ser a única A essa altura do campeonato Eu acho que eu devo ser a única pessoa galera Que não tem time mano A essa altura do campeonato Eu tenho certeza que eu Tipo devo ser a única pessoa Que não tem time cara Porque velho Eu tô sozinho galera Eu tô sozinho Tô sozinho mano E é isso Eu não sei o que eu vou fazer Neste Neste Tá oponentes Ah mano É sério Eu não acabei o clássico Mano Como velho Ciborgue Tá o paipai Ah mano Esse daí é sacanagem Galera Esse daí é sacanagem Mano O Kisense O Kisense também não tem o porquê Eu dar upgrade Né galera É bom dar tipo No Endurece Nessas fitas Assim Bom Eu não sei porque não tá aparecendo Aquele do Ciborgue Tá o paipai Tá ligado Vamos Vamos É galera Eu não quero aparecer Pra mim Por algum motivo Mano Eu vou dar uma quebrada Aqui no meu mouse Vamos Vamos dar uma quebrada Vou fazer até aqui O Ginterclick Ó Ó E não vai E não vai Ter dimensão Eu tô aqui na dimensão Zé Eu não tô em área De segura não Mano Não tô em safe zone não Vai Aê Apareceu Toma hit kill mano Cara tu vai morrer De hit kill mano Não precisa ficar fazendo tudo Tudo isso daí não mano Cara Vamos lá Você também vai de hit kill Não precisa Mano Enquanto na minha série de sobreviventes 100 dias no Dragon Block É uma dificuldade Vou fazer essas missões É uma dificuldade galera Porque mano Esse daqui é uma versão Terada pra guerra Tá ligado Já lá na minha série mano Na minha série não mano Na minha série o bagulho é É o raiz É o Dragon Block raiz mesmo Mano Tô dando 11k de dano Tô dando 11k de dano Na base galera Na base mano Na base Você tem noção Que quer dar 11k de dano Na base galera Mano Eu vou upar tudo aqui Tá ligado É o que eu falei Vamos focar em upar tudo isso aqui mano Depois eu foco O resto Mano Eu quero ver se eu colocar aqui Tudo no meu É Não tenho 100% não Mas mano Eu tô dando 11k na base galera Ó Toma 13 Mano Será que eu tô tão distante galera Ó Vou usar minha transformação Só pra vocês verem Se eu tô tão distante assim Da rapaziada mano 23.000 de Battle Power Galera 23.000 de Battle Power Tua Protection Beleza Aqui tem o negócio do Piccolo Galera Vamos ver agora aqui É o Piccolo apareceu Vamos lá O meu dano 25k Mano Eu dou tudo isso Mano Eu não sei galera Na real Esse ainda nem é meu dano real Porque meu dano real É aqui ó É nesse daqui galera Mano Eu tô tão atrás rapaziada Eu tô tão atrás Ó Sai vai man Quanto de dano eu tô dando 36k Mano Eu não sei se eu tô tão atrás Mano Literalmente Eu tô começando a acreditar Que eu não tô tão atrás não Rapaziada Eu tô começando a pensar Que eu não tô tão atrás não Mano Porque isso é o do Guerra Se bem que no Guerra A gente teve uma semana né galera Aqui a gente vai ter 30 dias Mano Então Porque no Guerra Eu tava dando Cento e poucos K Tá ligado E aqui eu tô dando 30k Na segunda vez que eu tô jogando Mano Porque esse é o segundo vídeo Do Vila Que eu tô fazendo Tá ligado rapaziada Esse é o segundo vídeo Que eu tô fazendo aqui no Vila Mano E já no Guerra Tá ligado Era no último episódio Eu tava dando 100k Mano De dano Cento e poucos mil dano Tá ligado No último Cara Eu quero ver Na real Pra dar o Upgrade Galera Eu não posso estar transformado Vamos lá Não posso estar transformado Para o meu Upgrade Não rapaziada Senão É tudo em vão Tá ligado Vamos pegar aqui E vamos ver Nas skills que eu posso dar Aqui ó Potenciar Mano É melhor em uma por vez Tudo chega no 10 Então vamos também Chegar isso daqui no 10 Tá ligado Vamos tentar chegar É só chega no 2 É foi o que eu falei galera A mente é uma das coisas Que mais eu ia usar Então é bom eu upar Tudo isso primeiro Tá ligado Tô pôndo 1 por 1 Não tô pôndo 10 por 10 Galera Opa Nossa Depois é melhor upar de 100 Depois né mano Vamos ver quanto é pra upar de 100 Ah é 400 mil galera Depois é pra upar de 100 Vamos ver aqui no negócio de meditação Se eu consigo colocar É Chegou no 10 também E vamos ver aqui no Nesse negócio É eu não tenho Então é eu não tenho Caraca Eu cheguei a gastar tudo Beleza então Falou Raditz Falou Raditz Mano Deixa eu ver se eu usar Meu 100% galera Vamos ver aqui Usando meu 100% Vamos ver Ó Tô com 100% galera Vamos Tô protect Vai Ah Tem que ter as carnes De dinossauro Na mão Galera Eu tenho que derrotar 12 Sai-by-mans Ainda Nossa As carnes De dinossauro Que vai ser complicado Vai ser muito complicado As carnes De dinossauro Nossa Mas o que que eu tô dando De dano Tô dando dano Razoavelmente bom Galera Tô dando dano Razoavelmente bom É Eu acho Rapaziada Que agora Eu vou atrás Dos dinossauros O meu medo É eu ficar muito atrás Da rapaziadinha Tá ligado Esse é o meu maior medo Mano Tá tipo Muito Muito atrás E galera Tipo Eu tô muito sozinho Como eu falei Eu tô pensando em chamar o Crinzo Pra minha equipe Mano Eu acho que eu já falei isso Daí também pra vocês O que vocês acham galera É bom eu chamar o Crinzo Pra minha equipe Ou nem Tipo Não sei É que o Crinzo Não é um cara tão confiável Assim eu diria O Crinzo não é confiável Não é nada confiável Tá ligado Porém mano É melhor do que eu tá sozinho Ou vocês querem Que eu jogue sozinho Tá ligado Se vocês falarem Não Crazy Joga sozinho Mano Que vai ser bom Vamos ver aqui Carne de dinossauro É tem que tá ainda quente Né mano É tem que tá quente ainda Nossa Então eu vou ter que pegar Carne de dinossauro E esquentar ainda Nossa Vai ser um corre do caramba Galera Meu Deus do céu Agora vai ser corre Mas então galera Vocês comentam aí Tá ligado Se vocês vão querer Que eu chame o Crinzo Porque tipo Sei lá não Crazy Compensa mais Se jogar sozinho Eu jogo sozinho Agora sei lá não Crazy Chama alguém mesmo Chama o Crinzo Ou sei lá Chama qualquer pessoa Faz uma aliança Eu faço Tá ligado galera Qualquer pessoazinha aí Que precisar Eu faço a aliança Tá ligado Então é Basta vocês comentar Basta vocês comentar aí Que eu vou tá lendo O comentário de todo mundo Deixando coraçãozinho e tal Porque mano Agora vocês que vão ser Vocês que são minha equipe Né galera Não é bom ser agora Vocês sempre foram minha equipe E agora é mais do que Cara agora é a hora Que eu mais preciso de vocês Tá ligado Pra saber como a rapaziadinha tá Mano É isso que eu quero saber Eu quero chegar logo Na saga Frieza galera Pra ver se eu tô tão atrás Dos caras mano Porque eu não sei se eu vou ter Dificuldade na saga Frieza Tá ligado Porque eu tô sentindo Que eu vou ter um pouco De dificuldade na saga Frieza Nossa é só 6 Caraca mano Fiquei atrás de mais dinossauros Então véi Beleza galera Só esperar agora a carne Esquentar mano O creeper acabou de explodir aqui Eu tava com medo De levar minhas carnes embora Tá 7 Deixa eu ver se tá contando 4 Já já vai pra 7 Eu sei que vai mano Vamos Ai tem que pegar na mão Ah eu sei que vai pra 7 Mano Em algum momento Eu acho que quando eu for pra aquele bioma Vai pra 7 Tá ligado Vamos lá 9 Falta 1 Vai 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 Conta certo Por favor mano Será que eu tenho que tá aqui nesse bioma Vai conta certo Por favor mano Por favor Tá aqui véi Aê Tá certo mano Nossa que GG galera Bom Outro creeper ali véi Nossa Isso daqui é o que? Casa de creeper? Nossa mano Beleza mano Safe Agora vamos vir pra cá E eu tenho que fazer a missão aqui galera Nossa Eu tenho que fazer a missão aqui Pronto Já era galera Agora tem que derrotar todas as Cybermen Ah mano Se bem que é bem facinho Tá ligado A saga saiadinha Eu vou fazer galera Tipo com o pé nas costas Mano Sendo bem sincero A saga saiadinha Eu vou fazer com o pé nas costas O meu medo mesmo é a saga Oxi Oxi Então tá né O meu medo mesmo é a saga frisa galera Sendo bem sincero O meu maior medo é a saga frisa mano Eu não sei se eu vou Bom Tô aqui Então Tá era pra contar Enquanto não conta Vamos ver Pau pra 100 400 né Então é isso Pau pra 100 galera Pau pra 100 Vamos ver se agora eu consigo Colocar todas as minhas Skills No máximo galera Beleza Foi no máximo Que sense É não tenho É vou ter que colocar mais uma vez Eu passei É tá Eu tô aqui Em dirt Eu já levei Oxi Baú Oxi Vixe rapaz Rapé hein mano Cara Quem foi o gênio Que deixou um baú Aqui do nada mano Uh Será que esse azul é a vida É Deixa eu ver se esse azul é a vida Ah mano Deve ser Se bem que É a vida Mas Eu vou dar hit kill É eu não sei qual é a vida não mano Sei lá qual é a vida Não sei Aê Protect Bom Ganhar a nave Que agora eu vou ter que ir pra Namekusei Como vocês podem estar vendo On Select Ok Calma aí Select Namek Tamo indo Ai Vamos pra minha terra natal galera Vamos pra minha terra natal Né rapaziadinha Cara Como eu amo essa minha raça né Pô Tô nem sendo irônico galera É real Confia Mano Bom que aqui tem muito dinossauro né Depois eu vou tudo pegar esses dinossauros galera Depois eu vou tudo pegar esses dinossauros mano Só os Namek aqui velho O tenso é que se eu derrotar Se eu matar os próprios Namek mano Eu vou ficar do mal velho Mó maldade né velho Nossa eu rolei aqui pros Namek Deixa eu levar todo mundo aqui né mano Putz ia ser mó maldade né velho Caraca Eu ia ser o maior monstro Se eu fizesse isso com os Namek Sandin mano Os caras não fizeram nada pra mim mano Eu troco de nada Eu ia levar eles de vala mano De base Eu troco de nada Só porque deu vontade mano Mano uma coisa que eu tenho curiosidade É o dinossauro ataca Sem eu fazer nada pra ele Vamos ver Eu tô me atacando Tá Caraca eu não sabia não mano Sabia que a gente não soltava não E o sapo Que sapo acontece Puxa Tadinho do sapo né mano Cara eu sempre tive curiosidade Pra ver o que esse sapo faz mano Caraca Vamos lá então É Protect Mano Olha os soldados de merda Do Freeza mano Puta merda Toma aí Vocês não vão arrumar nada Vocês só vão quebrar Namek Para de destruir o planeta que eu nasci Tá ligado Nasci e fui criado aqui Confia Tá ligado Hashtag confia mano Nasci e fui criado aqui Tá quanto eu tô Só 100 mano Beleza Só 100 então Cara se bem que eu acho que só até a Acho que só até a saga Talvez só até a saga tipo clássica Tá dando o TP bom mano Bom eu tô aí na Mech Você vai querer vir aí Você vai querer vir aí Ou tu vai arregar mano Tô aí na Mech Tô aí na Mech Tô aí na Mech Vamos ver Pra aumentar 10 Aumentar 10G40 né mano Beleza Upa aqui Upa aqui Upa aqui Pronto galera Vamos lá Só pra ver se aparece Apareceu né Toma aí Eu sou tanga frouxa Falou Foi de vala Nem clica 21 mil Vamos ver agora Protect 75 mil Não Até que tá dando Tá dando bem Não tá dando tanto assim Quanto eu imaginei Mas tá dando bem Tá ligado Vamos lá Aquele dali Eu tava com É 100 mil Agora é 100 mil É tá dando razoavelmente Bom galera Vamos lá Kisense Vamos deixar meu fly Aqui já no último Mesmo também Falta só o Kisense Pegou o papo último É falta só o Kisense Galera Power Boost Também já tá no máximo No máximo Falta é Falta só o Kisense Galera Bom Eu vou deixar o Kisense No máximo Eu vou Tentar zerar a saga Frieza Tentar não Eu vou conseguir zerar a saga Frieza Porque até agora Tá bem de boa mano E eu acho que nem o Frieza Vai me dar trabalho Tá ligado galera Eu acho que nem o Frieza Vai me dar trabalho mano Vamos ver Ó falou você foi de vala já Tá ligado Os caras não tem nem 10 mil de vida mano Então isso é bem triste Aqui as Forças Especial Gnil Mano Eu vou upar tudo aqui mano Foi mal velho Falou Toma de vala Quanto eu preciso aqui Kisense Vamos ver Galera Bom Vou precisar de dar 4 Upgrades Galera É o bom que eu já pensei Tá ligado Eu vou ter que precisar de dar 4 Upgrades Então eu vou juntar Pra dar os 4 Upgrades De uma vez só Tá ligado Aí eu vou ter tudo Mano eu vou ter tudo no máximo Quando eu tiver tudo no máximo Galera Aí eu upo essas minhas coisas Tá ligado Aí eu upo tudo nas minhas coisas Mano Aí vai ficar bem Vai ficar bem tranquilinho mesmo Tipo bem tranquilinho mesmo Se bem que eu ainda não tô contando Qual é a Forma God Né mano Depois eu vou ter que upar Na minha Forma God Então é bem tranquilo Eu acho que eu vou ter que dar 8 Upgrades Galera Vou dar 8 Upgrades Tá ligado Aí depois de 8 Upgrades Eu começo a contar minhas coisas Mano Agora já cheguei no Mas já cheguei no Freeza Tá ligado Cheguei no Freeza Vamos ver se o Freeza vai me dar trabalho Galera Vamos lá Ó Vamos ver Mano Galera O Freeza tomou Hit Kill Cara O Freeza tomou Hit Kill Mano Eu não vou conseguir dar 8 Upgrades Galera Eu não vou conseguir nem dar 100 Upgrades Mano Eu posso juntar Pra dar 100 Upgrades Né mano Aí 100 É Dá pra eu juntar E dar 100 Upgrades Direto Mano É Dá pra eu juntar E dar 100 Upgrades Direto Aí já conta Até com a minha Forma God Né mano Aí já vai contar Até pra Forma God Galera É Então Ó Você viu como o pensamento Do ser humano é avançado Beleza Aqui ó Consegui dar 100 Upgrades Consigo mano Galera Descende Upgrades Já tá guardado Pra Forma God Galera Pronto Vocês viram Já tá guardado Pra Forma God Mano É isso galera Agora eu posso aqui ó Me upar A vontade Eu posso me upar A vontade Tá Plans Bom Plans é um bioma difícil Galera É Mas sabe o que eu vou fazer Galera Eu vou deixar pra vocês Comentar mano Se eu tô muito atrás Dos doidos Tá ligado Ou se eu não tô atrás Vocês que vão comentar Aí pra mim Porque eu não faço A mínima ideia Como eles estão Eu tava sem internet Eu também não sei Se eu posso ver os vídeos Deles Então Não vou arriscar Em ver o vídeo deles Tá ligado Então Vocês vão ter que comentar Aí pra mim galera Vocês vão ter que ser Meus fofoqueiros Mano Então vamos aí mano Vamos fofocar Galera Sempre gostei de fofocar A fofoca sempre foi boa Porque eu tô vendo a vida agora 500 de vida Então Sempre gostei de fofocar A fofoca sempre foi boa E etc Então agora é hora De a gente fofocar galera Vamos fofocar aí Que eu conto com a fofoca De todos vocês mano